Arminianismo é um erro teológico ou é heresia? Rapaz, mas eu tenho recebido muito essa pergunta aqui. Quer dizer, lá no meu Instagram, faz tempo já, e decidi. Hoje arranjei um bom tempinho aqui pra falar sobre isso. Arminianismo é erro teológico ou heresia? Eu vou defender que é heresia. Vamos lá, curta, comenta, se inscreva. Bora pra mais um vídeo. Gente, então isso aqui faz parte do debate. Tem pessoas que falam que o calvinismo é heresia, doutrina do demônio, isso que lá. Ó gente, vamos ser macho, defende o que você crê e acabou. Não estamos ofendendo, querendo desprezar alguém. Estamos pregando aquilo que nós acreditamos, e não há nada mais amoroso do que expressar de maneira sincera, sem filtro, aquilo que a gente acredita. De maneira clara. Mas vamos lá, antes deixa eu falar um pouquinho aqui o seguinte. Nós somos seres malignos e temos pressupostos, estruturas intelectuais, oriundas da cultura em que estamos inseridos. Esses dois elementos, que eu acabei de citar, atrapalham a nossa interpretação de um texto. A gente não vai pro texto de modo imparcial. Você tem que ir para o texto de maneira livre. A gente sabe que não é assim. Nós vamos com estes óculos quebrados pelo pecado em nós e pelo pecado no mundo, ou seja, a cultura deste mundo. Um exemplo do que eu quero dizer. Como que nós tendemos a enxergar as coisas. Vamos para o livro, não de maneira pura, mas com essas estruturas que existem em nós. Um exemplo. Um livro da Jenny Austin. Um orgulho e preconceito que se tornou filme. Muito legal o filme, por sinal. É uma coisa muito interessante, porque cada pessoa que lê, lê com uma perspectiva diferente. As feministas leem o livro e dizem o seguinte. Aqui, na personagem principal, nós vemos um símbolo do feminismo. Cristãos leem o mesmo livro e enxergam algo completamente diferente. Ela é um símbolo do cristianismo. É tipo assim, um lê e vê o Corinthians ali e o outro lê e vê o Palmeiras. É uma coisa doida. Como é que pode isso? Tendemos a ver o que queremos. Ou tendemos a enxergar no livro aquilo que a gente é. Então essas nossas estruturas, elas estão aqui. Então esses óculos, os nossos óculos de interpretação, eles estão quebrados. Ah, por que tanta interpretação diferente? O texto é um só. É um só. Mas o problema está em nós, não no texto. Nós temos essa tendência de ver o que a gente quer ver. Como se ver livre dessa parcialidade, desses óculos quebrados. A história da igreja nos ajuda. Tanto é que nesse vídeo aqui, eu tenho outros vídeos falando sobre isso que eu vou falar aqui hoje, sobre arminianismo, calvinismo. Eu tenho outros vídeos falando sobre isso, em que cito bastante versículos. Aqui eu vou citar alguns, mas vou falar bastante de uma perspectiva bem histórica aqui. Então a igreja nos ajuda. A doutrina da igreja, ou seja, o ensinamento do povo de Deus, da verdadeira igreja, ao longo da história, nos ajuda demais. Nos ajuda com esses nossos óculos quebrados. Nos ajuda a enxergar corretamente. O Bavinck disse o seguinte, seja quem for que se isole da igreja, do cristianismo como um todo, da história do dogma em sua completude, perde a verdade da fé cristã. A igreja católica coloca a tradição ao lado da escritura, no sentido de estar em pé de igualdade com ela. Na prática, isso acaba se tornando o seguinte, a tradição engole a escritura. Isso já provou ser a mãe de todas as heresias. Mas o pai de todas as heresias é ignorar completamente a história do verdadeiro povo de Deus. Como o povo de Deus foi desenvolvendo teologia ao longo da história. Nesse sentido, então, o testemunho de Agostinho, dos reformadores, os cânodos de Dorte, os sínodos de Dorte, são importantíssimos para nós. O sínodos de Dorte considerou o arminianismo uma heresia. Não apenas erro teológico, e eu nem vou ficar discutindo muito isso, porque é tão óbvio que não faz sentido. Considerou um erro. Tanto é que expulsou os caras, eles foram proibidos de ficar até no país, meu Deus do céu. Não foi um erro, foi heresia. Não é um erro. É porque a ideia aqui é que a heresia toca um ponto central da fé. Vamos lá! Uma das perguntas que nós, os calvinistas e os arminianos, precisam responder é pode o homem escolher livremente por Cristo? Por si só? Arminianos dizem que sim. Calvinistas dizem que não. Já vou falar daqui a pouquinho da graça preveniente. Vamos lá, mas enfim. Você pode escolher livremente se houver em você essa capacidade de julgar. Mas a escritura declara que a queda corrompeu completamente a mente humana. O arminianismo tem então um problema, na minha perspectiva, na perspectiva histórica. O arminianismo tem um problema central com essa noção de depravação total. É uma percepção incorreta sobre a depravação total. O entendimento errado do qual surgem todos os outros erros, na minha opinião. Nós cremos que o homem se tornou completamente afetado pelo pecado. Corpo, mente, vontade, emoções, tudo foi afetado. Por isso Paulo diz que o homem natural, ou seja, aquele que não nasceu de novo, ele não pode compreender as coisas do espírito. Se ele não pode compreender, como ele pode aceitar? Paulo também diz aos romanos que não há um homem que busque a Deus. Se não há um que busque a Deus, como Deus predestinou aqueles que ele viu que o buscariam? A perspectiva bíblica, portanto, não é de um homem que busca, mas de um Jesus que veio buscar o perdido. Não fostes vós que me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós outros. É assim que nós cremos, é assim que nós calvinistas interpretamos essa perspectiva da soteriologia, da salvação. O homem não pode por si mesmo se achegar, ele está morto. Foi Cristo, foi Deus Pai quem escolheu o homem e o fez antes da fundação do mundo, pois se dependesse do homem escolher pela salvação e mantê-la, ninguém seria salvo. E aqui vale lembrar da crença católica, que no aspecto soteriológico, ou seja, da doutrina da salvação, é muito parecido com a teologia arminiana. Tanto que o autor de Teologia e Prática da Igreja Católica, que é um livro em que o autor, ele comenta o catecismo católico. Ele diz que a posição católica quanto à predestinação é a mesma dos arminianos. Essa perspectiva encontra sustentação em algumas vertentes de teologia evangélica, mas concretamente a princípio de fé da teologia arminiana. O autor de Teologia e Prática da Igreja Católica explica a grande diferença entre católicos e protestantes. A grande diferença entre os dois sistemas gira em torno do entendimento que tem da natureza do pecado, do impacto do pecado sobre a natureza. Essa perspectiva católica vem muito de Aquino, Tomás de Aquino, que cria que a natureza humana não foi completamente corrompida. Francis Schaeffer retrata isso bem quando ele diz no seu livro A Morte da Razão. A raiz da dificuldade brota do velho e crescente humanismo na Igreja Católica Romana e do conceito incompleto da queda expresso na teologia de Tomás de Aquino. E nós podemos conferir isso na própria Suma Teológica de Tomás de Aquino. A natureza humana não foi completamente corrompida. Ainda permanece no homem uma inclinação natural para a virtude e uma luz natural da razão que indica o que é bom e o que é mal. Eu sei, alguns arminianos podem dizer, não, não é bem isso que nós acreditamos, não, e tal. Mas na minha perspectiva é basicamente isso. Como eu falei, vou daqui a pouco falar sobre a graça preveniente. Mas essa é uma perspectiva católica. O homem pode escolher, por quê? Porque Aquino disse, olha, resta sim uma inclinação natural no homem para ver o que é correto e o que é a virtude. A virtude é crer em Jesus e resta nele essa capacidade. Então essa é a perspectiva católica, por isso eles creem no livre-arbítrio. Agora, se ainda permanece, em seu tratado sobre o Conselho de Trento, que foi aquele concílio que veio para excomungar os protestantes, em seu tratado sobre o Conselho de Trento, Calvino associa a perspectiva soteriológica da Igreja Católica com um pelagianismo corrigido. É basicamente assim que ele fala. Ele diz que a igreja corrigiu o pelágio e os padres inventaram um meio termo em que os homens são justificados parcialmente pela graça de Deus e parcialmente pelas suas próprias obras. Não, peraí, não é bem assim que os arminianos creem. Eu sei, calma aí, vamos lá, vamos com calma. Pelágio cria que se Deus deu uma ordem, O homem, portanto, é capaz de obedecê-la. Logo, ele acreditava que o homem possuía a capacidade para obedecer, que o homem era bom, que o pecado de Adão não afetou a raça humana, tornando-a pecadora. Por isso, no Conselho de Cartago, ele foi considerado herege. No cano primeiro, nós lemos, Se alguém disser que o pecado de Adão não afetou a humanidade inteira, mas que apenas foi um exemplo de erro, e que não há nenhuma consequência desse pecado para a natureza humana, que se saiba que tal pessoa é anátema. Então, para Pelágio, Adão pecou. E aquilo foi apenas um exemplo. Mas ele não transmitiu o pecado, a morte, uma natureza pecaminosa a toda a raça humana, que se torna pecadora, escrava do pecado. Não, 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 isso não aconteceu. E a gente pode ler isso no próprio Pelágio. Adão, tendo pecado, deixou o pecado à humanidade. Não a necessidade do pecado, ele não deixou a necessidade do pecado, mas a possibilidade. Todos os homens nascem como Adão nasceu, com a mesma capacidade de escolher o bem ou o mal. O pecado de Adão não é transmitido, mas o exemplo de Adão é deixado para que possamos imitar ou evitar. Isso aqui que Pelágio fala que é interessante. Olha, cada homem é como Adão, ele é livre para escolher o bem ou o mal. A perspectiva bíblica declara que ele não consegue, que o homem ele apenas consegue escolher pelo mal, porque ele é pecador. Ele só consegue escolher o que é errado. Essa é a perspectiva cristã. Calvino, comentando sobre essa temática, diz o seguinte, nós não negamos, contudo, que uma vontade, embora má, permaneça no homem, pois a queda de Adão não retirou a vontade, mas tornou-a escrava onde ela era livre. Ela não apenas está inclinada ao pecado, mas foi sujeita a ela, como Paulo explica de maneira tão clara em sua carta aos romanos, que o homem, antes de nos convertermos, nós éramos escravos do pecado, só conseguíamos obedecer aquilo que o pecado nos dizia. Os protestantes, então, diziam que o homem nasceu assim, escravo do pecado, e que ele não podia escolher a Deus por si mesmo, ele não pode. O seu livre-arbítrio, ou seja, a sua capacidade de julgar livremente, foi perdida. Os católicos respondiam e respondem que isso é heresia. No capítulo 6 do Conselho de Trento, eles afirmaram que o início da justificação em adultos deve derivar da graça preventiva. Está vendo? Graça preventiva, que é um termo arminiano. Ou melhor, católico. Graça preventiva de Deus, por causa do pecado, são por sua emocionante e auxiliadora graça inclinados a voltar-se para sua própria justificação, assentindo livremente a mesma graça e cooperando com ela. O homem não pode, por meio de seu livre-arbítrio, sem a graça de Deus, fazer um único movimento em direção à justificação diante de si. Então, olha, olha, olha o que os católicos estão dizendo. Não, o homem não pode, mas tem uma graça ali preveniente que foi dada a todo mundo para que o homem, então, se incline e seja salvo. Você nota, então, que no catolicismo, assim como no arminianismo, há uma tal graça preveniente ou preventiva que ajuda o pecador a se achegar a Deus. Como que Calvino responde a isso? A resposta dele do capítulo 6 é o seguinte, que a graça não simplesmente auxilia uma vontade fraca, mas ela faz um novo coração, ela muda essa vontade completamente. E Calvino cita Agostinho. Fosse o homem deixado à sua própria vontade para permanecer sob a ajuda de Deus, se assim escolhesse, enquanto não o tornasse disposto entre as tentações tão numerosas e grandiosas, a vontade sucumbiria a partir de sua própria fraqueza. Socorro, portanto, foi trazido à fraqueza da vontade humana por graça divina, agindo irresistível e inseparavelmente, de forma que a vontade, não importando com fraca, não possa falhar. Olha a perspectiva de Agostinho. Se, sob a ajuda de Deus, o homem pudesse, ele dependesse dele, tem a ajuda de Deus aqui, mas tem o homem também, ele não ia fazer. É porque é irresistível a graça de Deus. Deus capacita de maneira plena e perfeita, não dá apenas a possibilidade, não concede apenas a possibilidade, mas a certeza de que o homem escolha, de que o homem se aproxime de Deus. Calvino comenta, Deus não promete agir para que tenhamos a capacidade de querer o bem, mas para nos fazer querer o bem. Não, Deus, ele vai além quando diz, eu vos farei andar. Aqui é uma citação de Jeremias 32, 40. Eu vou tirar o coração de pedra, eu vou colocar o coração de carne, e eu vos farei andar nos meus caminhos. Não é que Deus diz, olha, tem uma graça ali para dar a possibilidade de que vocês andem nos caminhos. Não, 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 não. Ele conquistou a capacitação para que o homem ande no caminho e garantiu, eu vou fazer vocês andarem. Essa é a resposta de Calvino. Além disso, a Escritura é clara em afirmar que Deus concedeu graça para capacitar a crer apenas aos eleitos. Eu não consigo ver isso. A graça, uma graça preveniente para todo mundo, não tem isso. O que tem é que Deus prega por meio de seus servos a todos, chama a todos. Mas a graça para crer, ele concede apenas aos eleitos. Por exemplo, o Evangelho foi pregado a todos em Filipe. Mas Deus abriu o coração apenas dos eleitos, como, por exemplo, abriu o coração de Lídia. Enquanto Paulo pregava para todo mundo, Deus não abriu o coração de todo mundo, mas abriu o coração de Lídia. Creram todos os que foram eleitos, diz Atos. No Cânon V, a Igreja Católica, no Conselho de Trento, afirma que quem diz que o livre-arbítrio foi perdido é a Nátema. Os arminianos creem exatamente assim. E Calvino responde, por livre-arbítrio, eles entendem uma faculdade de escolha perfeitamente livre e imparcial. E Agostinho, Calvino usa Agostinho para responder, Agostinho disse, a vontade é livre, não liberta. E Calvino continua dizendo o seguinte, o princípio da graça é tornar dispostos aqueles que eram indispostos. Portanto, na minha perspectiva, na perspectiva do povo de Deus ao longo da história, o arminianismo é heresia, sim. Os arminianos, assim como católicos, eles afirmam que a justificação é pela fé, que sem a graça de Deus, eles não podem escolher. O Catecismo Católico também afirma isso. Mas ambos afirmam que Deus concedeu essa graça a ambos. Sendo assim, se você pergunta para um católico ou para um arminiano, Por que você foi salvo e o seu vizinho não? Deus concedeu graça a ele e a mim, mas eu disse sim e cooperei com a graça, e o meu vizinho disse não. Então retrucamos, ou seja, vocês fizeram uma coisa boa. Dessa forma, o grande fator decisivo da sua salvação é você, está em você, foi a sua escolha, não a escolha divina. E dessa forma, você tem do que se orgulhar, você tem do que se vangloriar. Mas Paulo disse que a eleição não é assim. Deus escolheu Jacó antes de Jacó ou Esaú terem feito bem ou mal, para que o propósito da eleição não tivesse a ver com obras. Paulo, no mesmo contexto, em sua carta aos romanos, disse que a salvação não depende de quem quer ou de quem corre. Ou seja, não depende nem da vontade humana, nem do esforço humano, mas exclusivamente da misericórdia divina. E um bom exemplo disso é o próprio Paulo. Paulo não estava buscando a Deus quando ele foi salvo. Ele estava lutando contra Cristo, ele estava na estrada de Damasco, indo para matar crentes. E nesse momento, Jesus o interrompe, faz com que ele caia do cavalo, e Jesus diz para ele, porque tu me persegues. Sim, é, ele estava buscando Jesus, para matar Jesus, matar os seus discípulos, que eram ali a representação de Jesus. Portanto, eu creio como o povo do qual eu descendo, que o arminianismo é heresia. E falamos justamente isso por amor. Ah, seu arrogante metido! Não, não, se eu creio que tal ensino é incorreto, não há nada mais amoroso do que expor isso, da maneira mais honesta possível, sem medo de represálias ou que portas se fechem. Eu sei que hoje o amor é justamente negar a verdade. Eu sei que é divisivo quem prega a verdade, não quem semeou a mentira por tantos anos. Não, mentira. Nós devemos expressar de maneira honesta aquilo que nós acreditamos, ainda que isso não traga muitas coisas boas aos olhos deste mundo. Mas se é isso que é a verdade, é isso que fará bem a sua igreja, ao povo de Deus. Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.